A gente vai fazer a pergunta de um milhão de euros. Vamos ver qual vai ser a resposta. Brincadeira. Olha, que conselho você poderia dar para uma pessoa que está começando agora na área de Data Science? Ou que está fazendo graduação, ou que já está em outra área e quer migrar, ou quer se especializar. O que ele tem que estudar, o que ele precisa fazer, e qual o perfil que ele precisa ter? O que você acha? Olha, eu acho assim, perfil, todos os perfis são bem-vindos, sabe? Porque você pode ser um cara um pouquinho mais mecânico, que talvez feche algumas portas ali, faltar uma certa criatividade aqui e ali, mas eu acho que você ainda sobreviveria, sabe? Sendo talvez focado até com um viés meio de DBA, talvez. Mas eu acho que todo perfil é bem-vindo, mas assim, quanto mais curiosidade, melhor. E acho que até nessa linha mesmo, o conselho é, putz, se esforça, não desanima, tem vaga, tem oportunidade, não é hype. Isso aí vai, na verdade, não está supervalorizado, está subvalorizado. É uma... O tanto de valor que o cientista de dados gera é absurdo, se bem usado, claro. E então não desanima, assim, é uma área que você vai requer muito esforço, você estudar muito, cansa, você, às vezes, fala, caraca, eu nunca vou aprender nada. Você vai encontrar gente que você vai ter, sei lá, cinco anos, a pessoa vai ter um ano de trabalho, e ela vai saber mais que você em alguns temas, porque são muitos. Se ela se especializar, ela vai realmente manjar. Mas é isso, não desanime, estuda, arruma força. Eu sei, por exemplo, agora que é um momento ruim na pandemia, e todo mundo está meio desanimado, mas se você tem condições financeiras, tenta ver pelo lado bom de tipo, ah, não tem distração, vou focar, sabe? E alterna ali entre Star Wars e estudo, que aí a vida fica boa. Muito bem. Bom, pessoal, é isso. É nosso terceiro episódio, nosso... Que episódio é esse? Quarto. Nosso quarto episódio vai ficando por aqui, já estou com a cabeça doida. A gente agradece muito, muito a sua participação, e o Kiu, muito obrigado. Foi muito bacana. Valeu, pô. Obrigado aí pelo convite. Falar de Ciência e Dados é sempre um prazer. Antes eu falava pouco, hoje eu estou aceitando um pouco mais convites, não que tivesse muitos convites, mas os poucos que tinham, às vezes, ah, pô, isso não vai dar. Hoje eu estou muito motivado a espalhar, espalhar a palavra, mais ainda. Então, eu tenho participado de bastante coisa, e é isso. Quem quiser, segue lá, arroba unidosdados no Twitter, canal universidadedosdados, statusite.com.br, e precisando é só sempre chamar na DM lá. Às vezes eu me perco um pouco, porque agora está crescendo um pouco os seguidores, e bastante gente chama para trocar ideia, pedir ajuda, então eu posso distrair. Mas nunca é falta de educação. Se eu não responder em dois, três dias, manda outra mensagem. Eu não esquento, não.